Bom dia pessoal de Humanas, aqui quem fala é o Fred, bom dia pessoal, bom dia, desconhecidos, estou vendo Vivi, Marcão, estou vendo Ivone, estou vendo Sidney. Bom dia Fred, bom dia pessoal, bom dia, bom dia, faz tempo que eu também não vejo vocês, a gente ficou duas semanas, bom dia, só vou fazer uma introdução rápida, o pessoal de Humanas está com uma coisa preparada bem legal para vocês, bastante interessante, não é? Então a primeira coisa que eu vou falar, estamos agora nos rios pelo MIT, então a ferramenta do MIT, ele não permite a gente desligar todos os microfones ao mesmo tempo, então por favor vejam se todos os seus microfones estão desligados, somente abrindo o microfone quando o pessoal pedir. Segunda coisa, cuidado com os botões na tela, porque por exemplo a Dayane está fazendo aí a apresentação da tela e acidentalmente vocês podem pedir para fazer a apresentação, né? Então cuidado aí onde clicar para não acabar tomando a apresentação aí do pessoal que está fazendo a reunião, tá? De resto, creio que vocês acompanharam a discussão do Centro de Mídias hoje de manhã, eu achei muito boa a discussão de hoje de manhã, porque vocês são de Humanas, vocês sabem melhor do que eu, que parece que só se discute as questões relacionadas à questão do negro, a questão relacionadas aos estudos, a sociedade do continente africana, as influências que eles têm em nossa cultura, só em novembro, porque tem o dia da consciência. Então é legal que a EFAP já trouxe essa discussão agora, para a gente realmente perceber que é uma discussão de todo ano, é uma discussão do ser humano, é uma discussão da vida. Então foi muito legal isso. Fred, Iracema, você sabe que eu fiquei muito feliz de saber o quanto nós, Equipe DE, em 2012 já estávamos à frente, porque assim, o Chimamanda, o Sheikyanta Chop, o Kabengelê, foram todos escritores, professores da USP, que nós utilizamos no curso sobre cultura africana em 2012. Então, assim, eu achei que nós, foi muito bom saber que nós já estávamos aí no caminho certo. É, e é legal, você viu até a questão mesmo da Índia Vanuiri, né, que mencionaram lá. Sim, tem uma passada, né? É, quando mencionaram. Então, assim, a gente percebe, então, que essas discussões, apesar de tudo que estamos vivenciando hoje enquanto Brasil, e os senhores têm muito mais domínio do que eu para tais discussões, não é, discussões, não brigas, né, a gente percebe que essas discussões não têm que parar, não é? As discussões das minorias não têm que parar, as discussões acerca do que é ser humano não têm que parar, as discussões acerca da escola não têm que parar, né? Afinal de contas, nós estamos aqui, somos o bastião da educação, no sentido de manter essa molecada no ritmo. Não está fácil, eu sei que não está, nós sabemos, por isso mesmo tivemos alinhamento aí sexta-feira com os coordenadores, eles terão boas notícias para vocês, nesse sentido, né? André, por favor, professor André, desliga seu microfone aí um pouquinho, está ligado, está vazando áudio aqui para a gente. Aí, a gente percebe, então, o empenho de vocês, né? E, na verdade, a gente também sente falta, porque esse contato era um desejo da diretoria de ensino, desde o começo do ano, movimentar esse contato com vocês, né? Então, assim, nós estamos organizando com a secretaria, com a Seduc, para que esse horário fique um pouco mais fixo, nós temos uma reunião com o Caetano, da Coped, nós, os diretores de núcleo, e a gente pontuou nas nossas demandas que esse horário fosse fixo e não ficasse, ou então, assim, ó, tem ou não tem, mas a história de três, quatro, dois, cinco, três, isso complica muito a gente, confunde muito a gente. No alinhamento de sexta-feira, foi falado o que é realmente para ser exigido dos professores, no que concerne a pagamento, no que concerne as orientações quanto aos estudantes, então, não, não, não tenha essa falsa expressão que a gente não está buscando, professores, nós estamos buscando melhorar bastante o trabalho de vocês, amenizar a burócra, como diz o Rocieli, né, que bom que ele voltou, né, com saúde, né, mas, é, eliminar essa burócra, né, desnecessária e deixar realmente a essência, aquilo que realmente interessa, importa, porque o importante é a gente conseguir dar aí o máximo que a gente conseguir, né, Cortella sempre diz, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, e eu sei que os senhores e senhoras estão dando o melhor de vocês, a gente vê pelos compartilhamentos dos PCNPs, a gente vê a galera aparecendo no jornal, cadê o pessoal de Martinópolis aí aparecendo no jornal, é, a gente está acompanhando, né, estão famosos, então isso é que é legal, mostrando para a comunidade que a escola está se empenhando, está desempenhando o papel dela, né, então isso é muito importante, tá, então infelizmente hoje eu não vou participar da reunião, agora você já sabe, é só o bom dia, já estava com saudade, fazia tempo, então o pessoal de Humanos aí preparou uma coisa bem legal para vocês, espero que vocês gostem bastante, e que os nossos encontros continuem sendo produtivos, como o pessoal está colocando no chat, e porque na verdade eles são produtivos, gente, porque a participação e quem faz o encontro são vocês, a nossa TPC só é produtiva, porque quem a faz ser produtiva são vocês, tá bom? Muito obrigado, e que vocês tenham uma ótima manhã de trabalho. Daiane, pode dar o pontapé aí, está tudo bem? Ok, Fred, Bom dia pessoal, tudo bem? Gostaria de acolher a todos, é uma alegria poder retornar às atividades, como o Fred já bem disse, só alguns recadinhos, né, para nós, o Fred falou já a respeito dos microfones, nós estamos gravando a nossa reunião por conta dos professores que fazem a TPC em outro horário, né, então eles assistem as gravações, então, por gentileza, quem não estiver à vontade com a câmera, pode desligar a câmera, tá? E a gente vai dar início, então, a nossa formação de hoje, tá? Estamos eu, mais uma vez, né, eu, Júlio, a Daiane, e também a Susan, na nossa reunião de hoje, na nossa TPC de hoje. Para a gente iniciar, a gente vai fazer uma retomada um pouquinho do que nós já fizemos, do caminho que nós fizemos até aqui, para a gente poder relembrar, né, nós ficamos algum tempo aí sem se encontrar, então, corremos o risco de esquecer o que já foi feito, né? Ô, Daiane, se você quiser colocar na tela inteira, acho que fica melhor. Ô, Júlio, eu vou fazer um teste colocando na tela inteira, porque eu estava colocando e na hora que eu colocava, eu interrompia. Então, eu vou colocar e você vai me dizendo aí se está tudo aqui, tá? Tá bom. Porque ela fica piscando desse jeito. Muito bem. Então, o que nós estamos hoje, no nosso quinto encontro, desde a primeira vez em que a gente começou a fazer as nossas ATPCs pela DE, né? Então, hoje seria o nosso quinto encontro. Deixa assim mesmo. Eu vou tentar ler, porque ficou bem... Vou dar um pouquinho aqui, para ver se melhor. Está bem pequenininha. Ó, vai dar licença só um pouquinho. Bom dia, Gláucia. Ajuda-nos. Bom dia, é a Gláucia que está falando. Ó, só um auxílio aí. Vai lá no PPT mesmo e abre lá no PPT, não aqui. Não aqui, tela inteira. No PPT dela, ela vai lá em tela... Como se fosse apresentar em tela cheia. É isso mesmo que eu estou fazendo. Mas é isso que ela está tentando fazer. É esse caminho mesmo que eu consegui. Eu estou no meu, no PowerPoint, eu abro, aí eu coloco F5, aí eu compartilho. É, no seu, aí tem aquela parte de apresentar a tela inteira. Mas então é por conta das imagens, viu? Toda vez que a gente coloca a imagem, às vezes acontece isso. É. Então, deixa assim mesmo. As imagens, às vezes, as configurações não dão certo. Eu vou tentar abrir aqui pelo meu para ver se eu consigo, se é uma questão do computador apenas. E a gente já... Às vezes é da imagem, Júlio. É, faz um teste que acontece isso. Eu vou interromper o meu, então, Júlio. Ver se o seu... Já está abrindo. Está abrindo. Está abrindo. Porque a tecnologia tem dessas, tem dessas, né? Pega essas peças em nós. Mas, enfim, enquanto vai abrindo, a gente vai conversando. Então, a ideia é a gente fazer uma retomada agora inicial de modo simples, rápido, sucinto. E para a gente relembrar o trajeto, o caminho que nós fizemos até aqui. Então, nossa primeira reunião foi dia 5 do 5, né? 5 de maio. Vocês conseguem visualizar? Já estão vendo ou não? Ainda não. Não? Não, Júlio. O Júlio, o Exley, ele está falando assim que tem um campo, uma opção, modo de leitura no campo inferior direito da tela, que fica quase tela cheia, que fica melhor a visualização. Eu não sei se eu... Eu tentei projetar aqui. Vamos ver, senhora. Está começando a sua apresentação agora. É? Não abriu ainda, mas está a apresentação e o seu nome. Então, está no caminho. Para mim, aqui já foi. Vamos tentar novamente. Vamos tentar novamente. Acho que agora vai. Agora sim. Meu sinal. Estão vendo? Sim. Sim. Perfeito. Então, a tentativa nossa foi fazer, assim, uma retomada, né? Básica. E uma linha histórica, né? Vamos... Podemos dizer assim, né? Então, lá no dia 5 do 5, foi a nossa ATPC 1. E a gente, só relembrando, né? A gente discutiu um pouquinho aquele texto, que tinha como título Os Descaminhos da Pandemia, né? A gente começou a discutir um pouquinho sobre o texto, que falava um pouco da mudança que a pandemia gerou na nossa noção de tempo e espaço, né? E naquele mesmo dia, rendeu, assim, eu acredito que bastante, bastante discussão, né? Eu gostei bastante da reflexão, né? Nós conversamos, dialogamos bastante sobre essas questões, o impacto na nossa rotina, na rotina de trabalho, né? Falamos um pouco sobre essa questão do papel do professor, né? Nesse momento de educação, falamos sobre educação à distância, sobre atividade remota, então, teve essa discussão a princípio. E, no mesmo dia, vocês preencheram um formulário que nós denominamos de levantamento de necessidades formativas, né? Que era um formulário onde a gente pudesse levantar aquilo que, aqueles temas que eram caros para vocês, né? Aqueles temas que, para vocês, eram importantes e interessantes que a gente trabalhasse em ATPC. Muito bem. No dia 12, portanto, na semana seguinte, nós tivemos a nossa segunda ATPC, onde nós pudemos continuar a reflexão do texto, né? Porque não deu tempo, né? De a gente esgotar o texto naquele ATPC e também não era o objetivo. Era mesmo da gente conversar. Então, a gente deu continuidade, né? A discussão, o texto dos descaminhos da pandemia. E, junto com essa discussão, nós fizemos um feedback, né? Fizemos uma devolutiva a vocês dos temas que foram elencados por vocês no formulário da semana anterior, né? E, com isso, a gente veio junto também a promessa de que nós iríamos nos adequar e tentar organizar esses temas para tentar montar as formações e atender ao máximo possível as necessidades formativas que vocês levantaram, né? Bom, no dia 19 do 5, semana seguinte, na terceira ATPC, nós já abordamos o primeiro tema, né? Que era a avaliação, né? Que foi um dos temas que mais apareceram. Porque a gente estava naquele momento, né? Vésperas de fechamento de bimestre e a SEDUC ainda não tinha enviado nenhuma orientação específica a respeito de como seria a avaliação, como que a gente iria avaliar, enfim. E aí, nós fizemos, então, um momento sobre avaliação utilizando como instrumento a rubrica, né? Então, foi um momento em que a gente falou sobre a rubrica, enfim, compartilhamos um pouquinho os conceitos, né? Trabalhamos um pouquinho em conceitos de rubrica e vimos alguns modelos, tá? Bom, com isso, nós tivemos um hiato grande, né? Entre a terceira e a quarta ATPC, né? Um hiato grande, na verdade, pulou-se, acho que, duas semanas. Aí, e nós, no dia 9 deste mês, nós tivemos a quarta ATPC. E aí, nós falamos sobre as metodologias ativas, né? Que foi o encontro, já o encontro passado, né? O último encontro nosso. Utilizando que as metodologias ativas foram um dos temas também mais, que mais apareceu, né? Como necessidade de vocês, de alguma formação. Então, a gente preparou alguns encontros, né? Sobre as metodologias ativas. No encontro do dia 9, né? Neste mês, nós falamos sobre a sala de aula invertida. Então, são momentos breves, né? Porque o ATPC, nós não temos um tempo muito grande para aprofundar de forma bastante substancial. Mas fizemos uma formação sobre a sala de aula invertida. A professora Diane trouxe um modelo, né? Um exemplo de aula invertida na geografia, né? E hoje, então, hoje, dia 30, né? Último dia do mês, nós continuamos com o tema das metodologias ativas, só que hoje nós falaremos de outra metodologia, tá? Então, hoje, nós falaremos da gamificação, tá? E junto com esse movimento, né? De formação, nós vamos fazer também alguma troca de experiência, né? Alguns professores, a gente convidou dois professores para falar um pouquinho de alguma prática que ele tem feito em sala de aula, né? E a fim de compartilhar, de fazer trocas, de, de repente, mostrar algumas possibilidades, enfim, de promover alguma discussão entre nós, né? Para a gente facilitar, talvez, ou pelo menos olhar com outro olhar para o nosso próprio trabalho, tá? São práticas que os professores estão fazendo ou já fizeram, práticas que eles consideram que deu certo de alguma forma dentro das salas de aula, tá bom? Então, com isso, eu vou passar a minha fala, né? A palavra para a Susan, que vai apresentar a pauta do dia. Então, o trajeto feito, eu desejo a vocês uma boa formação, um bom momento informativo, né? Lembrando que é muito importante a interação nossa pelo microfone, nos momentos em que foram indicados a abertura para isso, mas no chat a todo momento, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, enfim, o espaço está aberto para a gente ir conversando, tá bom? Susan, você consegue visualizar? Dá para ver os slides? Estou sim, Júlio. Bom dia, pessoal. Bom, então, a apresentação aqui da pauta do dia, né? Nós temos como indicação de leitura, a gamificação na educação, aliás, esse livro, ele foi utilizado também para fazer e elaborar aí os nossos estudos da TPC de hoje, né? Então, inicialmente, nós vamos ter aqui o compartilhamento das experiências exitosas no ensino à distância, né? Após esse compartilhamento que será feito com esses professores, nós vamos ter aí o momento de sensibilizar e refletir e ampliar o conhecimento sobre metodologias ativas e engajamento, que é a continuação do que nós já estávamos vendo, né? E trazendo aí a metodologia ativa de gamificação, né? Então, nós vamos apresentar os elementos da metodologia ativa de gamificação. E após, finalizando com a apresentação do formulário avaliativo e de presença. Ok? Pode passar, Júlio. Day, você pode iniciar as experiências? Sim, Souza. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Pessoal, bom dia. Vamos, então, dando sequência aí na pauta. Esse é um momento muito importante, muito especial da nossa manhã. Nós teremos a participação de dois professores, de dois colegas que vão compartilhar conosco algumas de suas práticas, de suas vivências pedagógicas nesse momento de aulas remotas. Vou fazer só algumas considerações de forma breve. Nós temos participado das ATPCs, né? Conselho, planejamento nas escolas. Então, nós estamos acompanhando o trabalho de vocês. Nós sabemos das inúmeras dificuldades que estão sendo enfrentadas. O ensino remoto, ele está longe do ideal, na verdade, não há um ideal de ensino remoto, principalmente se tratando da educação básica. Mas, também, nós temos visto o esforço de cada um e o belo trabalho que todos vocês estão realizando nesse período. Para que, para garantir, de alguma forma, a aprendizagem, a continuação da aprendizagem dos nossos alunos. Então, eu começo parabenizando a todos e agradecendo a todos vocês pelo trabalho feito, pelo trabalho realizado em prol dos nossos alunos. Com essas considerações, a nossa intenção é que a gente comece um movimento hoje abrindo espaços nas nossas ATPCs para que vocês compartilhem experiências que tenham trazido bons resultados nesse período. Lembrando que é nessa troca também que nós estamos nos formando. Já fica o convite, então, para as próximas ATPCs. No final, vocês vão ver lá no formulário que há um espaço para que os que se interessem em compartilhar as experiências nas próximas ATPCs deixem lá, manifestem lá o interesse para que a gente consiga, para que nós possamos entrar em contato com vocês, né? Mas, hoje nós iniciamos com dois professores. Vou só fazer uma ressalva, a gente sabe que são, cada realidade é única, tem as suas particularidades, tem as suas singularidades, problemas, nem sempre o que dá certo em uma escola dá certo na outra, dentro de uma mesma escola nós sentimos isso, um trabalho realizado em uma sala de aula, de repente tem um resultado e na outra isso já não se aplica, mas, enfim, é importante conhecermos novas experiências. Então, para esse momento, eu convido o professor Adriano Luna, o Adriano é professor de História da Escola Formosinho, Adriano, seja bem-vindo. Obrigado, Daiane. Bom dia, se ficar à vontade, o microfone, bom dia, Adriano. Bom dia, gente, bom dia, Daiane, bom dia, Júlio, bom dia, Susan, bom dia para todos, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Obrigada, Adriano, seja bem-vindo, eu já agradeço em nome de toda a equipe de Ciências Humanas e do Núcleo pela sua participação. Eu tinha encaminhado, bom, eu posso já começar a falar, ou, perdão, acho que eu, sem querer, eu te cortei, desculpa. Não, fica à vontade, a palavra é sua. Gente, bom dia, como a Daiane falou, eu me chamo Adriano, eu sou professor de História ali no Formosinho, e assim, de repente, né, nos vimos nessa situação completamente atípica, né, um ensino remoto, um ensino que ninguém esperava. Ô, Daiane, eu tinha encaminhado um material para a Susan, se vocês puderem compartilhar para mim, por favor, Sim, Adriano. Susan, você consegue compartilhar? Só um momentinho. Tá. E, gente, e como a Daiane comentou, né, é bem importante realmente reforçar essa ideia que cada escola tem uma realidade, né, tem as suas especificidades, então, não quer dizer que, como aqui no Formosinho, né, eu estou conseguindo fazer isso, que isso vai ser possível em todas as escolas. mas eu estou aqui comentando, né, algo que eu comecei a fazer e começou a dar muito, muito certo, né, então, fiz aí uma coisinha simples para apresentar como que eu estou me virando, né, nesse tempo. Então, o ensino do histórico em tempos de pandemia. Pode passar, por favor, Susan. e aí, então, eu começo com essa frase que talvez possa até ser um pouquinho complicada, difícil de entender que em toda dificuldade há uma oportunidade. E assim, gente, tem aqui alguns colegas que me conhecem e sabem, né, que dificuldade sempre vai aparecer, então, eu sempre tento achar uma forma de contornar e sempre com muito humor, né, acho que é até uma questão de defesa a minha enfrentar as dificuldades aí com humor. E aí, foi a mesma coisa, né, nós nos vimos aí diante dessa situação de ensino à distância e eu pensei, sabe, ou eu, tipo, aceito, ou eu me conformo que isso veio para, tipo, ferrar com todo mundo, para dificultar o nosso trabalho, que muitas vezes já é difícil ou a gente vai, então, ou eu tenho a chance de tentar mudar isso, tentar fazer isso e ficar um pouco menos difícil. E aí, então, começou todo esse pensamento e tivemos ali aquelas férias adiantadas e foi quando eu consegui realmente pensar nesse projeto, conversando ali com professores, com colegas, com a escola e ali no Formosinho a gente tem esse lema que juntos somos mais fortes. Gente, quando eu entrei ali, faz quatro anos que eu estou no Formosinho, eu jurava que isso era só uma frase de camiseta. E aí, eu comecei a ver que não era bem assim, né, que ali, realmente, nós temos um corpo docente que um apoia o outro, né, um ajuda o outro nas dificuldades, a gente tem ali uma gestão, direção, coordenação que apoia o nosso trabalho, né, então, isso acaba nos dando força realmente para fazer alguns testes ali, alguns testes pedagógicos em sala de aula, digamos assim. E, como a partir do que eu tenho essa autonomia para trabalhar em sala de aula, é claro, cumprindo, né, a questão de bom senso, currículo, BNCC e tudo mais, a gente tem essa liberdade para a gente trabalhar, então, foi, para a gente ali, foi até um pouco mais fácil, bom, para mim, eu falo, foi até um pouco mais fácil diante desse cenário favorável que nós tínhamos ali. E uma coisa muito boa também que existe dentro do formosinho, é que a gente sempre, acho que como todas as escolas sempre valorizou essa relação entre os professores, alunos e a família, então, a gente sempre tenta alinhar isso, né, que, claro, tem pais que, infelizmente, não participam, mas, de um modo geral, a nossa realidade ali permite que essa relação seja muito próxima, então, tudo que a gente faz ali, os pais nos apoiam. Então, ter esse cenário favorável ali, acabou nos proporcionando essa possibilidade, né, de não sofrer tanto, né, diante desse ensino remoto, né, então, só que isso vai ver essa contextualização sobre como que é a nossa realidade, porque, como eu disse, como a Daiane também disse, cada escola vai ter uma uma diferente. E aí, diante disso, a gente tem ali os nossos, os nossos alunos. Uma coisa que eu acho muito, que eu gosto muito ali na escola, é que nós não tratamos os nossos alunos ali apenas como alunos, apenas como número, né, tanto é que eles sabem, até a gente é chamada, eu não consigo fazer com número, porque é uma coisa pessoal, eu acho que é muito ruim matar os alunos apenas como número. e aí, então, a gente tenta realmente criar uma... O Nilceia, para nenhum de nós está aparecendo. Oi, Sousa? Ah, perdão, Bri. Gente, você estava conseguindo me ouvir? Pode ir, professor, você está me ouvindo, sim. Eu sei também. Ah, então tá. Enfim, acho que a Susan estava com o microfone, daí deu esse problema, estamos ouvindo sim, Bri. Ah, então tá bom. E aí, então, a gente sempre tentou criar esse ambiente extremamente próximo com os alunos, né, para mostrar que a nossa relação não é somente em sala de aula, acho que para a gente, que, né, que aqui somos da área de humanas, a gente sabe que a nossa formação com eles vai além da sala de aula. Então, nós sempre criamos esse ambiente muito próximo, porque sempre criou essa aproximação, né, eu tenho uma turma que, assim, eu proponho, eu posso propor um absurdo, tipo, eles topam, porque eles sabem que aquilo que nós vamos propor tem fundamento, não é algo impossível para se realizar, então ali nós temos esses alunos que confiam muito no nosso trabalho, então isso também é muito positivo, né, então, isso faz com que eles criem esse sentimento de pertencer à escola, que hoje, infelizmente, não é uma tarefa tão fácil a gente fazer com que os alunos criem esse sentimento de pertencimento, é bem curioso ali no Formosinhos, todo final de ano, quando as turmas de terceiro ano, né, do ensino médio, está ali na última semana, é praticamente um parto para, tipo, para alguns alunos que estão lá desde o sexto, aceitar que, tipo, acabou, então é bem difícil, então isso mostra que a gente realmente consegue criar esse vínculo ali com eles, então, e o fato de nós termos esses alunos muito próximos com a gente, facilita, né, e uma prova disso, eu estou lá há quatro anos, desde quando eu entrei, nós sempre trabalhamos com grupos de sala pelo ATS, né, isso, isso, isso nos facilitou muito esse trabalho quando começou a pandemia, porque para a gente, trabalhar com eles pelo WhatsApp já era uma, algo que era comum para a gente, o interessante é que eles têm noção, né, tipo assim, eles não ficam mandando mensagem domingo, 11 horas da noite, então, as regras que a gente que a gente estabelece ali, são cumpridas, claro que sempre tem aqueles, principalmente com sexto ano, que chega ali na escola, né, é uma realidade completamente diferente, mas, por sorte ali, a gente conseguiu, né, então, e como nós já comentamos, cada escola tem a sua realidade, então, e é a partir desse momento que nós vimos, que nós temos, que eu percebi, que nós temos, e que eu tenho esse suporte da, né, da escola, de colegas, de, da Ângela, que é a nossa coordenadora, enfim, da gestão de modo geral, e temos os pais que nos apoiam, e essa vontade dos alunos, que aí surgiu essa ideia, já falando sobre como que eu estou trabalhando com eles, o projeto aí, Babados Históricos, por quê? Eu falo para eles, de história, é um treco chato, para mim não, porque eu sou formado, então, para mim é interessante, só que para eles, para alguns deles, pode ser que não fejam, então, uma coisa que eu, eu sempre tento fazer com eles, é tentar mostrar um entusiasmo, eu gosto, como assim, um entusiasmo? Gente, tem, tem conteúdo, histórico, que eu detesto trabalhar com eles, por exemplo, Brasil Colônia, é um conteúdo que eu, particularmente, não gosto, e eu percebi ao longo desses anos que eu dou aula, que quando chegava nesses conteúdos que eu não gostava tanto, eu percebia que eles também sentiam essa falta dessa empolgação, desse entusiasmo, então, eu comecei a perceber, independente do conteúdo que eu gosto, tem uma, uma, nossa, fuja a palavra, uma, uma, nossa, uma, uma afinidade, 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 uma afinidade, jamais ou não, eu não posso deixar isso ser demonstrado para eles, porque isso eu percebi, quando eu chego com a luz, eu tento mostrar que aquilo é o assunto mais interessante para eles, gente, isso do, do, do sexto, até a terceira série do ensino médio, então, eu mostro isso, e eu, eu gosto de, de trabalhar a história como se fosse uma novela, como assim, eu dou a minha aula, e quando a minha aula está acabando, eu começo a falar de um assunto que eu falo, gente, isso aí é só na próxima aula, pode parecer besteira, mas isso acaba instigando eles, eles ficam curiosos, ah, mas na minha escola eu só tentei fazer isso e não deu certo, gente, foi como eu disse, essa, nessa forma como eu trabalho com eles, está funcionando, e aí eu tinha que pensar, então, como que eu vou fazer a história ficar interessante, e eu sempre falei, gente, a, a, a história é uma sucessão de fofoca, só que nós temos duas opções, é, usar essa, essa fofoca como algo negativo ou aprender com ela, então, aí surgiu a ideia de montar os babados históricos, o babado é um termo para associar a fofoca, né, então, e aí, de uma forma criativa, eles começaram a, a, a entender esse projeto, principalmente para desmistificar essa ideia de que história é uma coisa chata, história é só sentar, ficar copiando o texto, falaram, gente, são poucas as vezes que na minha aula eu passo o texto para eles em sala de aula, porque eu já uso essa questão da aula inventiva, eu sempre peço, gente, para a próxima aula já, já, tipo, leiam tal, tal conteúdo, e aí, isso para o, para o ensino remoto também continuou a, a funcionar, então, eles começaram a ver que história não é só aquele, né, enfim, aquela coisa chata de sentar e ouvir, eles participam também, isso dá muito certo, então, isso acabou meio que desmistificando essa visão negativa que foi criada pela história ao longo aí das últimas décadas, e isso começou o quê? Eu percebi que começou a estimular o interesse deles, para mim, é uma alegria quando chega ali sempre no terceiro ano quando a barulha fala, ah, professor, eu vou prestar história, você pensa, nossa, gente, acho que estou, a coisa está, tipo, funcionando, eu falo, mas, gente, tadinha, pensa direito, mas, claro que, assim, quando eles, quando eles falam, a gente fala assim, nossa, gente, que bom que, né, que bom que alguém vai, tipo, seguir nessa área, e aí, o projeto Babalos Históricos, ele, ele foi para uma, ele teve que ser adaptado para o ensino remoto, pode passar, por favor, Susan, e aí, então, tem o projeto Babalos Históricos, né, um ex-aluno fez essa caricatura minha, essa logo toda, eu pedi para um aluno nosso, que está hoje na primeira série, fazer, então, eu pedi para que eles participassem desse processo também, gente, como que nós podemos criar essa plataforma, como que a gente pode realmente fazer isso, e nosso ensino remoto ficar o mais próximo da sala de aula, né, então, eu pedi para que alguns alunos, né, me ajudassem nesse processo, os alunos que hoje estão na primeira série, estão comigo desde o sétimo ano, então, a gente criou esse, esse vínculo, então, eu trouxe eles também, né, para participar desse processo. E aí, então, sobre o projeto, a intenção era estimular o interesse deles, né, aí eu sempre friso para eles, a importância, a gente, de manter esse entusiasmo, você, ah, gente, hoje uma aula sobre revolução industrial, eu sempre tento trazer já alguma, alguma polêmica muito grande sobre aqueles assuntos, para já despertar essa curiosidade deles, né, aí assim eu começo, olha, eu falo, gente, e caso vocês se, se vocês se comportarem, se vocês realmente participarem, final da aula, eu conto isso, então, eu sempre, eu vou criando essas, essas questões para estimular eles a participar, e a ver a história de uma outra forma, né, isso eu acho bem legal que eu consegui mostrar para eles também que está tudo alinhado, está dentro dessas normas ali da, da BNCC de ensino de história aliado à tecnologia, então, a partir do momento em que eles começam a ver que tem um, um, um sentido, isso que não é uma, uma questão à toa, digamos assim, quando você mostra, gente, esse projeto, ele serve para isso, para isso, está, e foi criado pensando nisso, nisso, então, quando você contextualiza os alunos, eles começam a pensar, então, aí eles, eles criam essa, essa visão de que, ah, não é uma coisa à toa, porque eu sempre mostro para eles, isso é importante por conta disso, então, trazer essa parte, entre aspas, burocrática para eles, é importante também para que eles vejam que nós estamos amparados aí, digamos, pela lei, então, isso acaba mostrando que, nossa, eu vou participar de algo que está, que está amparado pela lei, é algo que, tipo, que não é só o professor que criou, realmente existe algo maior, então, eles começam a entender isso, e começam a dar mais, mais valor. Alguma dúvida, algum comentário, Adriano, a Bethânia colocou aqui no chat, logo lá no comecinho, você comentou sobre a aproximação, a presença da família, né, aí ela questionou como que vocês fazem essa aproximação com a família, porque é uma dificuldade para muitas escolas ter esse apoio e proximidade com a família, quais ações a escola e vocês, professores, buscam efetivar com as famílias. Isso aí, de fato, eu acho que é uma das grandes dificuldades que as escolas enfrentam hoje, como aproximar, né, a família com a escola. Ali, e é uma coisa bem interessante, né, por exemplo, eu vou começar dando esse exemplo atual, aí eu coloco um pouquinho para mostrar como que é em tempos normais. Agora, nesse momento aí que nós estamos em pandemia, nós conseguimos identificar quais são os alunos que são conectados e os não. Os que não são conectados, a escola ali, a coordenação e a direção, liga pai por pai, aluno por aluno. Nossa, mas é muita coisa, é muita coisa, mas a partir desse momento em que a escola vai atrás e mostra uma preocupação, os pais começam a valorizar, porque uma coisa que nós percebemos, os pais conversam entre si, e aí a partir do momento que um pai começa a se encontrar, ontem a escola ligou porque o meu filho aprontou, enfim, ou ele está com dificuldade, então, a partir dessa conversa entre os pais, os pais começam a se aproximar. não vou dizer que é 100%, porque isso seria bem uma utopia, mas a escola tenta sempre entrar em contato com os pais. Quando nós fazemos ali os nossos conselhos, que nós temos ali uma boa participação dos pais, aqueles pais que não puderam comparecer e também não deram nenhuma explicação, a escola também liga, a escola vai atrás. Então, acho que ao longo desses anos todos, claro que não foi de um dia para o outro, mas ao longo desses anos todos, a escola foi criando medidas para tentar trazer os pais, mostrar que a escola está ali para ajudar os filhos. Então, e acho que a coisa mais difícil é a escola tentar mostrar isso para os pais. Em diversos momentos, acho que essa missão deve até ser extremamente cansativa, mas ali acho que a Angela que está lá já há alguns anos, conseguiu estar fazendo esse trabalho que a gente até fala que é um trabalho de formiguinha, foi, e mesmo quando tinha essas dificuldades ela conseguiu, ela foi persistindo e aí quando nós temos os nossos conselhos, os professores realmente dão a atenção para os pais, como eu falei no começo, nós não tratamos alunos apenas como números, ali realmente quando o pai chega, eu sou, por exemplo, o pai da Camila, do primeiro ano, a Camila assim, assim, então ali nós conhecemos os nossos alunos por nome, então realmente nós conhecemos, isso com o passar do tempo faz com que os pais comecem a de fato dar mais valor à escola, então isso ali com a gente tem funcionado, mas é um trabalho assim, exaustivo que a nossa gestão ali está, acho que há alguns anos trabalhando exaustivamente, sim, como nós nos comentários, acho que ali comentaram que são realidades diferentes, como nós comentamos no começo, nós sabemos que cada escola tem uma especificidade, então, e claro que eu sei que essa realidade que nós temos no formuzinho é muito diferente de muitas outras, eu só estou lhe comentando essa pergunta que foi feita, tá? Mais alguma dúvida? Posso seguir? Pode seguir, Adriano, aí no finalzinho a gente abre se o pessoal tiver mais dúvidas. E aí, pessoal, então, diante dessa questão toda, o que que eu comecei a conversar com os alunos? Gente, vocês têm aí o centro de mídias, só que eu, particularmente, eu comecei a ver algumas questões que não estavam me agradando, como que, por exemplo, uma aula que é gravada em São Paulo para todo o, para todo, para toda a rede, acaba sendo meio que impessoal, então, meio que isso estava, podia distanciar os alunos. E o que que eu comecei a fazer com eles? Eu criei um canal no YouTube, o Babados Históricos, onde, usando o Meet, eu gravo aulas para eles e eu disponibilizo para eles. Mas, você grava uma aula falando do mesmo conteúdo que está sendo trabalhado no centro de mídias? Sim, porque, às vezes, eles têm mais facilidade com a minha explicação, porque eles já estão acostumados, do que com uma explicação que vem de São Paulo. Então, ali, eu comecei a usar o centro de mídias como um complemento às minhas aulas. Mas, Adriano, eles assistem? Eles assistem, sim, gente. Só que, no começo, eu comecei a perceber que, só gravar a aula e disponibilizar, eu não estava atingindo a quantidade de alunos que eu tinha que atingir. Por quê? Como que eles vão tirar dúvidas? Por mais que, depois, eu abria um espaço para eles, ali, pelo nosso grupo de Wattes, para tirar dúvidas, tudo mais, estava faltando ainda. o que eu comecei a fazer com eles? Eu comecei a gravar aulas ao vivo com eles, igual a gente está fazendo aqui, né? Eu, a partir do momento que, ali, pelo e-mail do Google, porque nós temos um e-mail institucional, nós conseguimos acessar o Meet, e temos essa função de gravar aulas, eu comecei a fazer isso com eles, né? Ah, mas eu duvido que eles participam, gente, eles participam, não vou dizer que é 100%, de todas as aulas que estão ali, mas a cada aula nova, a cada semana que eu gravo uma aula, o número de alunos tem aumentado, porque ali, eles veem que é uma aula ao vivo, onde eles podem tirar dúvidas, né, na hora, né? Eles começam a ver que, nossa, os professores, e eu sei que no Formozinho, vários estão fazendo isso, então, eles começam a perceber, nossa, os professores estão, estão dando essa atenção a mais para a gente, então, isso começou a diminuir essa, essa distância que estava, que eu percebi que tinha entre os alunos e o centro de mídias, e aí, então, a, a, cada semana, eu tenho o sexto, o sétimo, os primeiros e o terceiro, é, dois terceiros, e você faz isso com o sexto e com o terceiro, gente, com o sexto ano, eu comecei a fazer, tem duas semanas, e eu falo, gente, olha, ensinar um sexto ano a usar essas tecnologias, gente, é uma prova de uma evolução espiritual, viu, porque, olha, mas, enfim, eles começaram a gostar, aí, eu, eu gravo a aula, né, com eles, e depois eu disponibilizo no, pelo YouTube, e aí, com eles, aí, é, dessa forma que os alunos vão, vão, vão ver, aqui é um exemplo, um print que eu dei, e eu vou fazendo, é, atividades interativas com ele, com eles durante a aula, trazendo questionamento, trazendo perguntas, né, para, para que, para que eles participem, para que eles perguntem, né, isso foi, isso foi, isso foi trazendo um maior engajamento, com uma turma de sétimo ano, que eu tenho, eu lembro, na nossa primeira aula, foram oito, acho que, no ano passado, foi quase 26 alunos, e assim, esses clientes, principalmente ali, os sete patinões, os sete especiais, nossa, estou participando de uma aula ao vivo, online, para eles, assim, é uma festa, né, então, eles vêm, e aí, isso começou a, 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 funcionar, né, com eles, então, essa é a forma que eu estou aí, eu estou, eu estou aí, trabalhando com eles, né, na prática, eu trabalho com o sexto, sétimo, ano do fundamental, e a primeira, e a terceira série do médio, ali, nós, nós temos quatro, terceiros, eu tenho duas turmas, então, com essas duas, eu faço isso, e eu sempre combino um horário fixo com eles, aonde eu, eu, eu gravo a aula, geralmente, no nosso horário mesmo de aula, e aí, eu vou, eu vou trabalhando as, a nossa aula com o centro de, de, de mídia juntos, porque acaba um complementando o outro, e, gente, está sendo bem, está sendo bem interessante, interessante, e eles estão gostando, só que aí, eu comecei a perceber que eu não poderia, disponibilizar as aulas no, no, no canal de, de modo aberto, porque eles participam, eles estão com a câmera ligada, isso poderia aí, né, ferir, o direito de imagem, poderia tomar um processo, então, Deus me livre, então, quando eu vou compartilhar, quando eu coloco o vídeo pelo, no YouTube, eu coloco lá, de modo que somente, os alunos que têm, a permissão, ou seja, que receberam o link, conseguem acessar, então, isso evita que, que outras pessoas, comecem a ver, né, eles e tudo mais, e assim, está funcionando, bastante, esse, esse sistema com eles, é, gente, isso é a melhor forma, a gente, se é melhor, se é pior, eu não sei, mas é uma forma que eu encontrei de fazer eles participarem mais, para tentar diminuir essa distância entre, durante esse período aí, do período remoto. Aí, aí, nós temos, eu uso também o Google, eu uso aqui, onde eu posto as atividades, eles fazem lá também, então, assim, a gente tem aí uma série de, de, de recursos, uma série de tecnologias, de ferramentas que o governo nos, nos disponibilizou, de forma gratuita, né, que, que cabe a, e cabe a gente querer usar ou não. Ah, mas é, é difícil usar, gente, difícil é, mas é, aquilo que eu, que eu, que eu pus no começo, em toda dificuldade, há uma oportunidade, então, é isso que eu, que eu queria comentar com vocês. Muito obrigada, Adriano. Obrigado, Suzano. Meu microfone estava desligado, estou falando com o microfone desligado. Obrigada, Adriano, foi muito bom te ouvir, muito importante você compartilhar isso conosco, né, com todo, com todos os professores, são experiências que têm dado certo, então, precisam ser expostas, ser compartilhadas. Agradecemos muito, nós tivemos algumas interações aqui pelo chat, o pessoal comentou do fato da interação pelo Centro de Mídias, o fato de ser restrita, né, isso afasta um pouco mesmo o aluno, então, gravar esses vídeos, trazer as aulas ao vivo para eles, é uma forma de, de engajá-los, né, de fazer com que eles tenham mais vontade de participar. A Bethânia também colocou que é muito interessante gravar as aulas, para que os alunos não percam a referência deles, que é o professor da sala, o Wesley colocou que a linguagem, a nossa linguagem, a linguagem dos professores é mais fácil para a compreensão dos alunos, ele também diz que usa o YouTube. gravar as aulas, é um caminho. Posso só fazer um comentário aqui? Pode sim, Adriana, fica contato. O Bruno comentou aqui, não gosto de associar história à fofoca, considero um equívoco conceitual. Bruna, concordo com você, né, mas só que, assim, em tempos de pandemia, em tempos de, acho que dentro dessa realidade que nós estamos aí vivendo, a gente tem que tentar trazê-los para nós. De fato, pensando dentro da, falando agora em termos, dentro de termos historiográficos, de fato, seria um erro, só que a partir do momento que você tenha essa questão, né, de associar a história, a fofoca, só que, assim, contextualizada, de uma forma que a gente que faça um sentido, aí eu acho que faz até um certo sentido. Respeito a tua opinião, tá, mas, acho assim, em tempos, assim, nós temos que, nós temos que tentar trazê-los para nós. E, claro, contextualizando, e, claro, não é valorizando a fofoca, mas sabendo contextualizar, argumentar, acho que tudo é válido. Obrigado, tá? Obrigada, Adriano. Mais alguém que comentar? Bom dia, sim, gostaria de comentar. Bom dia. Pode falar, professor. Eu sou o professor Bruno, que fez o comentário no chat. Primeiro, eu queria parabenizar o professor Adriano pelo trabalho, que realmente é inspirador, e é preciso mesmo que esse tipo de trabalho seja desenvolvido em tempos tão difíceis que nós estamos enfrentando, né? Eu chamei a atenção pela questão conceitual, porque desde o século XIX, a partir da Escola dos Análises, que a historiografia entende que fazer história se baseia em um método científico a partir de fontes historiográficas. Tendo em vista que a fofoca utiliza de algo que, de certa forma, foi manipulado ou ludibriado, ela não se encaixaria dentro da questão de um conceito de história. Eu entendo enquanto chamamento dos alunos, etc., mas ainda assim existe um equívoco conceitual. Tendo em vista que a fofoca não só dissemina fatos que não são verídicos, como ela também muitas vezes divulga algo sem o consentimento de uma pessoa. E a historiografia também se preocupa em sempre expor algo a partir de alguma coisa ou de algum documento que dê respaldo para que aquilo seja exposto. Por exemplo, eu não posso falar de uma pessoa sem autorização dela. Então, é só isso que eu queria chamar a atenção, mas, em hipótese alguma, criticar o trabalho do professor, aplaudo e acho muito importante a devolutiva dele para nós e agradeço, professor, pela resposta e pelo comentário, mas é só para esclarecer que não foi nada em relação ao seu trabalho. Ficou bem claro, Bruno. Obrigada pela sua participação, né? Nós entendemos que foi uma estratégia de engajamento que o professor Adriano utilizou, então agradeço a participação de vocês. E nós vamos seguir com a apresentação do professor Geofrey Rodrigo. Se eu pronunciei errado, você me corrija, tá? Geofrey Rodrigo dos Santos Dias é professor de história da escola Ana Antônio. Ele vem compartilhar conosco também algumas de suas experiências. Só vou fazer um esclarecimento aqui para vocês. Nós não temos a intenção de terminar o assunto da pauta hoje. Era uma pauta longa mesmo, né? Nós estamos trabalhando com as metodologias ativas. Quisemos começar com a participação dos professores, porque na nossa última TPC nós não conseguimos abrir o espaço para a fala de vocês e é um momento de extrema importância, tá? Então, nós vamos ouvir o professor. Se não houver tempo para que a gente continue a pauta do trabalho com a gamificação, nós deixamos para outra semana, tá bom? Professor Geofrey, seja bem-vindo. Peço para que você abra o seu microfone. Obrigado. Boa tarde. Eu vou ser um pouquinho mais objetivo em relação à minha metodologia, à forma como eu trabalho. Na verdade, não se trata de nada tão novo assim, pelo menos para mim. eu trabalho com essa ferramenta que eu vou apresentar, eu trabalho com ela já desde 2011, eu não lembro exatamente quando isso aconteceu, mas já foi desde 2011 que eu uso essa metodologia e agora com a pandemia ela teve uma utilidade, ela foi extremamente útil do trabalho, eu acabei não me deparando com algo que eu não soubesse, com algo que eu não dominava, como muitos colegas de trabalho tiveram a dificuldade de trabalhar com a tecnologia, trabalhar com essas ferramentas tecnológicas para continuar no seu trabalho com os alunos, no processo de ensino-aprendizagem, eu já tenho uma larga experiência com isso, eu acho que eu uso essa ferramenta desde quando ela foi criada, talvez, um pouquinho depois. Eu tenho um site, o meu site foi criado dentro da plataforma do Google, do Google Sites, mais ou menos em 2011, eu não era nem professor do estado de São Paulo ainda, eu era professor do estado do Paraná, da rede de educação do Paraná, e eu criei um site usando a plataforma do Google como um apoio às aulas que eu dava para os meus alunos. Lá no Paraná eu tinha uma sala de informática onde era possível que todos os alunos sentassem cada um em um computador, e eu usei essa ferramenta que estava disponível para mim, junto com os formulários do Google, como um apoio das minhas aulas. Eu tinha dividido, no primeiro momento, eu tinha dividido ela em módulos, e conforme eu ia trabalhando os assuntos dentro da sala de aula, o site servia como uma forma, como um apoio para as aulas que os alunos recebiam comigo dentro da sala. Então, num primeiro momento, por exemplo, eu dava uma aula sobre a pré-história dentro da sala de aula, o aluno poderia recorrer ao meu site, que lá no meu módulo 1, o primeiro assunto lá do primeiro ano do ensino médio, ia ter os slides, teria os vídeos, teria textos sobre a pré-história, junto com o formulário do Google, para eles responderem de acordo com as aulas que eu tinha dado, e eu usava isso como uma complementação. Eventualmente, eu levava todos os alunos para a sala de informática, cada um sentado em um computador, a gente fazia leitura dos textos, assistia os vídeos, e assim, eles tinham condições de responder o formulário que tinha disponível lá no meu site, eu usava isso como uma parte do meu sistema de avaliação. Então, assim, no começo ele era, ele surgiu com essa ideia de complemento, eu fiz outros usos do site, da plataforma do Google também, ainda antes de vir para o estado de São Paulo, eu vi que o tema da TPC de hoje é a gamificação, ainda em 2012, eu ainda já tinha criado um game dentro dos formulários do Google para fazer algo diferente com os meus alunos, cria-lá uma historinha de um suposto cientista que tinha inventado uma máquina do tempo e aí um ladrão realizou o roubo de todo esse projeto e ele fugia se escondendo em diferentes lugares, em diferentes períodos da história, né, e aí o objetivo do aluno era descobrir onde ele estava e em que momento da história ele estava. Então, eu ia criando algumas, alguns desafios, eram sete desafios, que faziam o aluno refletir, pesquisar sobre onde ele ia encontrar esse ladrão e sempre em cada lugar, em cada momento da história, ele estava praticando um grande roubo, né, eu lembro que na época eu me inspirei no desenho, talvez alguns de vocês vão lembrar, um desenho que passava na TV Globinho, que era o desenho da Carmen San Diego, né, que praticava grandes roubos e roubava torre Eiffel para brincar de dama, algumas coisas assim, xadrez, para brincar de algumas coisas assim, então, inspirado no jogo, eu tinha criado esse formulário. O aluno, ele só seguia para o passo seguinte, para o desafio seguinte, se ele acertasse o desafio anterior, né, quando o aluno me enviava a resposta correta via formulário, eu passava para ele a dica seguinte, né, o objetivo era vencer esses desafios. Eu vim, eu assumi no Anantônio em 2013, em 2013 mesmo, eu criei um site para o Anantônio, usando a plataforma do Google, infelizmente, aí, por algumas questões de tempo e tudo mais, não deu para ficar atualizando, não deu para atualizar ele, mas a ideia, ela é interessante do site, do Google Sites, pelo menos para mim, porque ele serve como um repositório, todo o meu material de aula, os slides, os vídeos, textos, propostas de atividade, de pesquisa, eu coloco no site e serve como material de consulta, tanto para o aluno, quanto um material de consulta para mim. A plataforma do Google, ela mudou, meu site passou por algumas adaptações, ganhou um visual mais moderno, o Google adicionou outras ferramentas e, com isso, eu tive que migrar da antiga plataforma para a nova plataforma e eu ainda estou montando o site, ele ainda está sendo alimentado, conforme vai sobrando tempo, eu vou, eu sento na frente do computador e vou alimentando ele. Deixa, eu vou compartilhar aqui para mostrar para vocês um pouquinho do trabalho. o professor deu certo? Ah, tá, tá entrando. Apareceu para todos, né? Conseguimos ver. sim. Bom, então, esse é o site, né? O site que eu venho trabalhando, venho trabalhando em cima dele. Eu dividi aqui na minha lateral esquerda em algumas, algumas abas, né? Um menu lateral e aqui a parte principal dele, né? Uma frase que eu, que eu, que eu gosto bastante, uma informação sobre o estudo mediado por tecnologia, né? Para quem for acessar e entender o que que está, o que que está se passando, né? E a importância da sessão que eu, que eu criei, né? Foi criado um, para dar suporte às aulas de história, mantendo uma rotina de estudos e atividades, onde os alunos podem entrar e fazer, e fazer as atividades. Algumas, algumas matérias que eu pego da internet, alguns, alguns assuntos do momento, né? Foto história, foto história, uma foto importante, um, um videozinho do YouTube que eu achei interessante e bem pertinente ao momento, eu postei aqui, que é uma entrevista com o condenado pela morte do Martin Luther King, e aqui algumas informações, algumas matérias que, que são importantes, que servem como complemento das minhas aulas. para os alunos, a parte que eles, que eles acessam, que está diretamente relacionado ao momento, né? Que a gente está vivendo a forma de ensino, é aqui dentro do sala de aula. No sala de aula, eu dividi por série, eu vou clicar aqui em cima do sala de aula primeiro, eu dividi pelas séries, onde os alunos podem consultar todas as informações pertinentes ao dia a dia, a nossa rotina que a gente está levando, né? Adicionei aqui embaixo a eletiva, que é uma eletiva que eu estou dando também, algumas informações, eu vou clicar aqui no sexto ano, só para, para passar como, como exemplo. aqui eu tenho o quadro de atividades, as atividades que eu fui postando no primeiro bimestre, né? O prazo, quando eu postei, quando eu encerrei essa atividade para correção, a pontuação, os quadros de conteúdo, e aqui embaixo eu coloquei todas as aulas que estão sendo dadas no centro de mídias, né? Por data, né? Essa parte aqui eu vou atualizando diariamente. E aí eu falo da importância também de desenvolver esse trabalho, até mesmo para mim, porque cada aula eu fui colocando as datas, os nomes, e a habilidade do currículo que ela foi trabalhada naquela aula. Então, até mesmo para eu me localizar depois, para eu encontrar aquilo que eu estou procurando, né? Para eu me localizar dentro das aulas que foram dadas no centro de mídia, para criar as atividades, para montar os roteiros de estudo, eu me baseio nessa, nesse trabalho que eu mesmo, que eu mesmo estou desenvolvendo, né? Os formulários, eu acho que é de conhecimento de todo mundo, eu não vou me ater. Tem outras partes aqui também, que essa aqui demanda um pouquinho mais de trabalho, que é na sessão de estudos, eu coloquei aqui alguns materiais de pesquisa para o aluno, então ele pode procurar aqui informações sobre a pré-história, sobre o período paleolítico, aos poucos eu estou alimentando o site para que eu consiga, para que eu consiga ter um um bom instrumento de pesquisa, inclusive para o meu aluno em sala de aula, quando eu for levar eles para o laboratório de informática, ele sabe que dentro de uma única ferramenta, dentro de um único site, ele vai, ele vai encontrar todas as informações que ele, que ele precisa, né? Pensamentos, aqui algumas frases divididas por letra, né? O nome, o Abraham Lincoln, uma pequena biografia, frases do Abraham Lincoln, multimídia, aqui, eu vou postar ainda, essa está bem, está bem cru, essa parte ainda, vídeo documentário, entrevista, filmes históricos, músicas, áudios, enfim, biblioteca, alguns materiais em PDF que eu fui encontrando na internet, que serve até mesmo, até mesmo como, como base para mim, para o meu estudo, eu fui adicionando a essa, a essa sessão aqui, então, os PDFs que, que eu gosto, que eu, que eu, que eu leio, materiais de estudo, eu coloquei aqui, o blog do professor é onde tem, tem, é um espaço reservado para colocar alguns textos, meus, documentos, o plano de trabalho docente, que está aqui também para, para ser consultado, especial guerra, é um tema que eu, particularmente, eu gosto, primeira e segunda guerra mundial, e notícias da história, informações sobre o Brasil, conheça o professor, e a plataforma de contato, que é onde os alunos podem entrar em contato comigo, seja pelo link do Facebook, o e-mail, ou o WhatsApp, né? Bom, deixa eu parar a apresentação aqui. Rapidamente, é, é isso, né? é uma, é uma ferramenta, muitos, o, a partir do momento em que o Google, ele reformulou, o, a plataforma de edição, ela se tornou mais simples ainda, né? De você editar, de você acrescentar informações, de acrescentar dados, é, eu uso ela como, como uma, uma forma de, de consulta minha, para os meus alunos, e, e os alunos, os meus alunos, eles, eles já conhecem, os que já estão comigo há mais tempo, é, eu sempre trabalho com, com o site, eu sempre posto, formulários, aquilo que eu preciso trabalhar com eles na sala de informática, as avaliações de filme, e tudo mais, dentro do site, então, é, é um material que, que eles já estão acostumados a, a acessar, é, durante as minhas aulas, a gente já criou esse, esse hábito, né? Bom, eu acho que é isso, em síntese é isso. Alguma pergunta? Muito obrigada, professor, eu acho. Aqui, nós temos aqui, as colocações dos colegas, né? Parabenizando o seu trabalho, né? Falando, temos aqui a Simone, falando que o site é uma excelente ferramenta, né? uma fonte de consultas e referências bem interessantes, tem uma professora que está perguntando como você consegue administrar o seu tempo. Isso é difícil. Na verdade, assim, uma boa parte do trabalho, o grosso do, do site, de todo o material, ele foi desenvolvido no período de férias, alguém, as pessoas devem achar que eu sou louco, mas chega num momento nas férias que você está entediado, você não sabe mais o que fazer, nesse momento é que eu sento na frente do computador, às vezes, e acabo atualizando ele, assim, de uma forma mais, passo mais tempo atualizando ele. Agora, no decorrer desse período de, que a gente, que a gente está, o período que a gente está vivendo de pandemia, eu, eu, basicamente, eu estou centrado na, na aba da sala de aula, na atualização dos vídeos do centro de mídias, e no material que os alunos, eles vão acessar, no, no decorrer desse período. A minha atualização, a forma como eu atualizo, que eu estou, que eu estou gerindo o meu tempo, por enquanto, está em cima, está em cima disso. Trabalhando ali, no meu horário normal, né, eu levanto, continuo acordando no mesmo horário, que eu acordava quando estava dando aula, e estou encerrando as minhas atividades no final do dia, no horário que eu encerrava, enquanto eu estava dando aula. Então, eu estou, eu estou trabalhando dessa forma, estou tentando trabalhar dessa forma. Muito obrigada, professor, pela participação, mais uma vez, né, tanto o professor Adriano, quanto o professor Joffrey, né, com ótimas práticas, né, que promovem aí o engajamento dos estudantes. Ok? Obrigada, professor. Nossa TPC, ela está sendo finalizada, né, nós entendemos que a pauta, ela não vai ser concluída realmente, né, no dia de hoje, não é para ser, ok? Então, nós pensamos aí nessa questão das práticas exitosas, que é o que ficou no final, né, da última apresentação nossa de ATPC, né, então iniciamos com elas justamente para vocês poderem estar compartilhando essas práticas, né, e tendo aí um melhor aproveitamento delas para o dia a dia de vocês, e nós agradecemos aí a participação de todos, essa troca de experiência, ela enriquece, né, o trabalho da educação, né, não só de um professor ou outro, mas de todos nós, né, então, assim, muito obrigada mesmo, eu passo a minha palavra para os meus colegas, Júlio e Dai, querem finalizar falando alguma coisa? Oi, Suza, eu gostaria de agradecer a presença de todos na ATPC de hoje, assim, foi muito proveitosa, gostei muito, agradecer a participação do professor Adriano, professor Geofrey, muito obrigado pela, pela generosidade, né, de vocês, em expor o trabalho de vocês, enfim, quero agradecer a todos, desejar uma boa semana, né, e acredito que as ATPC, elas vão ficando mais com a nossa cara, conforme a gente vai também contribuindo, né, então isso é muito bom, tá, muito obrigado, e eu me despeço de vocês aqui. Acho que a Daiane tinha caído a conexão dela, não sei se ela conseguiu voltar. Eu acho que ela não conseguiu voltar. Ah, eu penso que é isso, Suza, né, agradeço a participação de todos vocês, você quer falar? Fica à vontade. É, eu vou só compartilhar a tela aqui do formulário de avaliação e presença, né, lembrar que o formulário já está disponível no blog também da diretoria de ensino, para quem não conseguir preencher agora, ou colocar agora, lá no blog da diretoria de ensino, ele está disponível já, tá bom? Algo mais, Suza? Não, eu acredito que seja isso mesmo, né, então, os professores, eles podem já acessar o formulário, tanto pelo link, pelo QR Code, e pelo nosso blog, ok? Ok, pessoal, eu agradeço a participação, até também daqueles que não apresentaram as práticas, porém, que participaram pelo chat, né, com as perguntas, com as frases, né, então, muito obrigada a todos, e até a nossa próxima ATPC. Suza, só relembrando, eu esqueci de avisar, no formulário dessa semana, tem uma, um espaço, para quem gostar, quem quiser, né, gostaria de apresentar alguma, alguma prática sua, da sala de aula, é só preencher, é um campo opcional, né, mas aí preenche que a gente vai se organizar também, para, uma vez ou outra, uma ATPC ou outra, a gente inserir esse espaço de troca, de compartilhamento, de boas práticas, tá bom? Um abraço a todos, boa semana!